Eu quero voltar a ser main Hans, porque Hans é muito forte Ele dá um dano desgraçado se saber jogar Na cabeça, na cabeça Não, na cabeça é hitkill, é muito fácil de acertar Hs com ele Todo mundo vira um balão, todo mundo vira cabeça de balão quando tá jogando Vira tudo cearense, tá ligado? Fica complicado Acabei de caixa d'água Acabei de caixa d'água, cearense, que mais? Nunca são os filha da puta, então Velha do lixão E o baixo do time que nunca montou reta A gente tem um baixo? É, viu? Nossa, que Hs lindo Esse foi o próximo vídeo